Estamos aqui com a Ilhama Juanita e com a cavala... Qual que é o nome? Jeste. Isso, Jeste. Ai, que linda. Aqui estamos a Ilhama. A gente vai dar raça pra ela agora. Ela tá muito linda. Ela ainda tem uma rainha de Ilhama. Ela tá muito linda. Acho que ela tá sentindo cheiro da minha caixão. O que é? Boa, boa! Você é muito fofa! Você é muito fofa! Jesse! Ai que gostoso de comida! Tem? Bonita! Vem cá! Lá, não é que você queria colocar um podinho em casa? É assim? É assim? Tchau, gente! Tchau, gente!